A ave marinha é popularmente conhecida como fragata. Agora chegou a hora dela voltar pra casa. Meu Deus! Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera, hoje mais um episódio de notícias bizarras. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o perfil bem aqui ó, ó, ó. E sem mais delongas, bora pro vídeo! De catalão mandou um vídeo. Ué, o carro alagado? Lá em catalão? Me dá as imagens aí, abre na tela. É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Lívio acaba de mandar, diz que é... Ah, não. Ah, era só o que faltava agora. Conto de fadas. Irmãs gêmeas casam com irmãos gêmeos e vão morar na mesma casa. As gêmeas vão morar com gêmeos e vão morar na mesma casa. Capitão Nascimento falou uma frase que se tornou um meme pra comunidade, que se encaixa perfeitamente nessa notícia. Já avisei que vai dar merda isso. Amor sobre trilhos. Mulher casada com estação de trem há três anos. Carol Santa Fé, 46 anos, se apaixonou quando tinha apenas nove anos e afirma manter relações de vucu-vucu com o local mentalmente. A mulher se apaixonou pela estação de trem, tá beijando a parede da estação e faz vucu-vucu com a estação mentalmente. Meteoro que caiu no Saara é mais antigo do que a Terra. Aponta isso tudo. Como assim? Se não existe a Terra. Como existe o Saara? Aqui em duvide, até mesmo que o homem foi à lua. Como que você vai entrar numa lua? Quer dizer, ela é redonda. Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Fiuk prepara café da tarde especial para os brothers. Mas um detalhe chama a atenção. Nuggets do McDonald's, em formato de impostor da Mangas, é vendido por 507 mil reais. Se tem alguém doido para vender, tem alguém doido para comprar. Ladrão rouba celular e devolve ao ver que era um Galaxy S10 Plus. Episódio inusitado aconteceu com um jornalista numa estação de metrô. Criminoso desejava um aparelho da OnePlus. O mundo moderno é assim. Antes o ladrão roubava o que podia para fazer dinheiro. Agora ele quer escolher. Inusitado. Cadáver misterioso em Minas, era um homem que só resolveu tirar uma soneca. Depois de ouvir a história, os policiais da cidade de Jacinto gentilmente colocaram o homem conhecido como Diga dentro da viatura e o levaram para casa. Um casal que passava de moto pela estrada no breu da noite viu o cadáver na beira da estrada. Como no local não havia sinal de celular, o casal seguia até o centro de Jacinto e avisou os policiais que havia descoberto o ponto de desove em Jacinto. Os policiais seguiram rapidamente ao local indicado e confirmaram a denúncia. De fato, havia um corpo no mato, à beira da estrada. Porém, eles estranharam o fato de o corpo ainda estar respirando e roncando. A missão dos policiais se limitou a ressuscitar o homem. Tocaram no corpo e o chamaram. Era Edgar Pedrosa, conhecido na cidade como Diga, cidadão pacato, que gosta de tomar uma cachaçinha de vez em quando. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Ele contou aos policiais que se deslocou da área central de Jacinto até um bairro próximo, onde mora com sua mãe. Na volta pra casa, já trocando as pernas sobre o efeito da cachaça, resolveu se deitar no capim à beira da estrada. Motivando a denúncia feita pelo casal que passou por ele de motocicleta no breu da noite. Competição elege os coveiros mais rápidos na Paraíba. Aos três anos, menino prodígio fala inglês, toca teclado e faz cálculos matemáticos. Eu tenho 21 anos e não sei nem o que é prodígio. É aquele chocolate que tem coco ralado junto. Prodígio. Mulher pede delivery de frango frito e recebe toalha empanada. Ao entender do que se tratava, a cliente compartilhou a experiência em sua rede social. Isso é realmente perturbador. Pássaro é flagrado em Campo Grande voando apenas com a força do ódio. NASA divulga relatórios com provas de que o ódio tem tamanha força. E se defende. Nunca fizemos testes em animais. É verdade esse bilhete. Voando apenas... com a força do ódio. Homem coloca a pasta de amendoim nas mãos e soca vizinho que é alérgico a amendoim. Não bastava querer dar um murro no cara e machucar. Ele quer provocar um choque anafilático no cidadão. Por que tanta violência? Jovem que é visto voando sobre o Nesp durante furacão tenta conseguir a bônus de falta. Cara, se você voando nessa altura tá tentando conseguir uma bônus de falta? Tá brincando comigo? Obrigadinho. Ainda costuma jogar no bicho? É claro. Outro dia coloquei 100 reais e ganhei 1.800. Ganho quase toda semana e distribuo dinheiro pro cozinheiro, pro motorista, pra todo mundo. Já ganhei mais de 10 mil reais num só jogo. Então você é a favor da legalização do jogo do bicho. É legal? Sim, Zé Capagodim. É legal. Mas eu nunca vai lembrar disso, não. Vacina contra o Coronga é vendida a 50 anos no camelô. Polícia resgata jacaré do tamanho de Ariana Grande em porão de casa. Réptil com metro e meio de comprimento também tem quase a mesma idade da cantora pop e foi encaminhado para o Santuário de Vida Selvagem. O cara que escreveu a notícia deve gostar tanto da Ariana Grande que conseguiu encaixar a Ariana Grande na notícia de um resgate de um jacaré. PELO AMOR... Após três dias de buscas, bombeiros descobrem que Afogado está em casa. Agora você imagina a cara dos bombeiros em saber que naquele desespero todo pra tentar achar essa pessoa ela já estava em casa e não falou nada. Um cara desse? Idiota desgraçado! Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau